Olá aventureiros e aventureiras, meu nome é Zakalorif. A caverna da Norma estava muito cheia, então resolvi voltar ao alojamento. Hoje contarei a vocês sobre uma rocha com pinturas que aparentemente indicam lugares relacionados à Espada da Fúria. Não perca! Na caverna das aranhas, ao norte do covil da aranha rainha, encontrei uma rocha que também parece conter códigos ou ainda pistas deixadas por outros aventureiros. Minha sorte foi ter feito um desenho detalhado dessa rocha, pois tentei retornar à caverna onde encontrei essa rocha, mas ela sumiu. Aparentemente o solo ruiu, não deixando vestígios da rocha. Isso também foi algo extremamente intrigante. Primeiro, achar uma rocha com pinturas e alguns dias após ela simplesmente sumir. Me pergunto quem pintou, quem foi capaz de remover essa rocha, por quê? Então observe minha anotação e meu desenho detalhado. São várias pinturas na rocha, parece indicar um mapa ou algo do tipo, e locais que tenho quase certeza de sua ligação com a Espada da Fúria. Na parte superior da rocha, há dois desenhos que parecem muito com a Ilha, onde a Espada está banida, e também com a Torre onde se localiza o Minotauro Solitário. Observe, vou mostrá-los a semelhança do desenho com o mapa. O que você acha? Concorda comigo? Voltando para a rocha, outro ponto das pinturas que tenho praticamente certeza de seu significado, é o lado inferior esquerdo. De todos os locais que eu conheço dessa ilha, o ritual orc, do sacrifício do lobo, é o que mais se parece com essa pintura. Sempre volto à cena do ritual e tento buscar novos detalhes, por estar tão envolvido, não consigo ver outras coisas além do octagrama. Você conhece esse lugar? Tem alguma ideia? Não esqueça de me contatar. Logo acima da marca do ritual, tem dois sinais laranjas, que tem o formato exato da passagem da masmorra que leva ao tesouro do Capitão Iglu. Talvez indicando que a linguagem orc seja uma das chaves para decifrar esse mistério. Eu continuo muito intrigado com o bilhete Ikendrest Mamet, mesmo não conseguindo conversar com orc cego. Eu sinto que ele faz parte desse mistério, de alguma maneira. Outro ponto que percebi uma semelhança, é a fonte de água abaixo da pequena montanha, o lado da espada da fúria. Bem como duas marcações cinzas no mapa, logo ao lado da fonte. Deixe-me mostrar esses locais. Não me lembro de ter contado sobre eles anteriormente. É possível ver a correnteza por dois andares diferentes. No andar de cima, é possível ver o caminho da água, se assemelhando ao traço pintado na pedra. E por fim, a cachoeira. Já no andar abaixo, apenas é possível ver o final da cachoeira, e a formação da fonte. Com certeza é algo muito estranho. Principalmente pela proximidade da ilha onde a espada está banida. De onde vem essa água? Será que esta cachoeira está relacionada à espada da fúria? Se derrubasse a espada da ilha, de alguma maneira, será que ela desceria por aqui? O que você acha? Não menos importante, são as marcas cinzas no mapa. Observe que as distâncias mantêm uma coerência. Ainda não sei o que deve ser feito nesses locais, e como podem estar ligados à espada. Mas eles são muito suspeitos. Conhece outro lugar que talvez esteja mencionado nessas pinturas? Ainda tem algumas pinturas que não consegui ligar a locais que explorei. A teia da aranha atrapalha um pouco a minha recordação da pedra. Eu devia ter limpado. Achava que teria outra oportunidade de estudar essa pedra. Confesso a vocês que tenho um sentimento dúbio. Às vezes sinto que estou chegando mais perto de resolver esse mistério. Mas em outros momentos, penso que ser humilde seria almejar a espada para a realização de uma tarefa nobre. E que talvez buscar por ela seja uma procura sem fim. E que se dedicando a realizar tarefas nobres, talvez em uma dessas missões eu receba ajuda dessa poderosa arma. Não esqueçam de me contatar. Você conhece mais algum explorador que tem informações sobre essa espada? Compartilhe com ele esse conhecimento. Vamos todos tentar revelar esse mistério. Se você está gostando dos diários de Zakaloref, vou deixar uma dica. No canto direito, você consegue um link mágico para acompanhá-lo. Ah, e não esqueça da Tinkerbell. 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 Tinkerbell.